Eu vou montar nesse boi, e se eu parar, a montada é pra vocês, e se eu cair do boi, vai aumentar a dose ainda se eu cair do boi, porque eu quero ir embora pra casa com saúde, porque eu tenho as minhas coisas pra cuidar lá em casa. Tá emocionado? Ô Juraci, quantos anos de idade, Juraci? Tô com 44 anos de rodeio, não, 44 anos que eu tô fazendo. 44 anos de idade? Tá cansando aí? Ah, já não tô aguentando mais montar em boi, não, e minha mãe aqui é com o paro, e não tá dando pra ir mais montar em boi, não, hein? Seu filho já é um grande caô. Ô, doido, o que que você ganhou dentro do rodeio, e o que que você tem hoje? Olha aí, graças a Deus, eu ganhei 300 mil, ganhei uma fivela de ouro, que Deus deu pra mim, me deu um sítio pra mim trabalhar, pra me tratar das minhas famílias, cuidar do meu gado, cuidar dos meus cavalos, das minhas galinhas, e tudo que eu tenho lá em casa é o meu sítio, a minha terra, e a minha mulher e o meu filho que tá aqui presente, e que Deus abençoe vocês aí, que rezem por mim, pra dar tudo certo, pra me sair embora com saúde, e uma salva de palmas pra todo mundo. Ó, eu quero pedir nesse momento, que você, bate palma e aplauda esse homem, você em pensamento, peça a Deus, a proteção ao grande Juracir da Silva. Vem agora, o grande desafio do bem. Vai e vença, doidinho! Vem agora, o grande desafio do bem. Em prol do Hospital do Câncer de Barretos. É uma pedreira! É uma pedreira! É touro, o agressor do Paulo Emílio, Henrique Moraes, se tiver por aí, fala da agressor. Olha o método dos principais touros do Curral de Elite. É touro que concorre a touro do ano. Pra cima doido, boa sorte! Você que tem saúde, e puder ficar de pé nesse momento, fica de pé, vamos aplaudir, vamos incentivar o Juracir. Ele vai posicionando, a galera de pé pra você, doidinho. Ele vai buscando a posição correta. 44 anos de idade, abre uma porteira, vai embora o Juracir da Silva. Ele é um doidinho, ele é um doidinho. No desafio do bem, a galera aplaudindo. Para o Juracir da Silva, ele é um doidinho. Ele é um doidinho. Ele é um Juracir da Silva, Henrique Moraes. Ele quer só um aplauso, que ele merece. 44 anos de idade, entrou uma causa pobre, entrou uma causa justa. Parabéns Juracir, você é Leo, você é Rosetta! Quero agradecer os locutores, os tropeiros. Quero agradecer o Nil. O Nil deu o convite pra mim, pra mim montar no Rodeitinho. Eu não vim, que roubaram a minha casa. E eu tenho que ficar lá olhando. E que Deus abençoe o Bil, que abençoe o Carlos Fernando Alves também. O senhor de Oliveira. O senhor de Oliveira. Essa montada foi pro Paulo Mulato, e pro Paulo Emílio. E pra todo mundo que tá aqui presente, expormente pro locutor. E eu estiver aqui, que é meu amigo demais. Quem gostou da minha montada, faça o amor de bater com a arma. Ai, molequinho, que gostei! Alô! Ó, Cosmorama! Se eu sou locutor de Rodeio, se existe festa do peão, é porque existe peão de Rodeio. Tchau, tchau!